Tem certeza que você não está escondendo comida? Eu acho que o Peck esconde comida, hein? Peck, aonde está a comida? Não achei. Caraca, ele guardou mesmo as donuts. Peck, você comeu quantas? Hum, comeu duas. Caraca, ele comeu três. Olha aqui, ó. Uma eu sei que o Tair comeu no vídeo do polícia ladrão. As outras duas, ó. Peck? Eu não comi não, por favor. Peck, olha pra cá. Explique isso. Não comi. Explique isso e não minta. Você acaba de cair, Peck. Não aguenta o coração do Faustão. Olha ali, Arlo. Olha Arlo aí, gravando. Aqui, ó. Ah, droga. E aí? Sabia que tinha que ir na trolagem. Você comeu? Pior que não. Certeza? Absoluto. Então, por que ele está no seu quarto? Porque o Bac está deixando o vídeo dele aqui. Verdade. É? Verdade, o Mike pegou. Então o seu álibi está correto? Uhum. Que bom. Porque hoje não é um bom dia. Hoje é o dia pré-mudança. Pré-mudança. Pré-pré? Não, pré-mudança. Por que pré-mudança? Porque a gente tem que arrumar já as coisas um dia antes. Então, mas hoje é dois dias antes. Então, mas a gente vai se mudar muito cedo. Vai acordar, vai sair. É. Tecnicamente, sim. Sério? Não. É. Porque o responsável só vai estar lá duas da tarde. Mas daqui até lá é show. E você... E ninguém acorda cedo aqui nessa casa. É. Então o nosso cedo é meio-dia. Bom, galera. Realmente hoje é o dia pré-mudança. A gente tem que arrumar as coisas aqui. Tem que ajeitar um monte de coisa. Mas no fundo, no fundo, ninguém está com coragem. Para nada, né? Eu estou vivendo hoje aqui um clima de trégua com o PEC. Né? Sem estresse, sem trollagem, sem cartão de crédito, sem passaporte. Está tudo bem. E sem vontade de viver. E sem vontade de viver. Você quer café? Eu acho que quero. Eu também. Eu acho que eu estou com vontade de tomar café. Mas antes, eu acho que eu agora, PEC, eu vou me dar esse luxo aqui. Estou na dieta, mas nesse momento, você sabe o que eu quero? Que se exploda. Não dá um monte desse que eu estou com vontade. É terrível. Muito bom. Olha só, uma vez policial, sempre policial, né? Um policial e as suas rosquinhas. Caraca, isso é muito bom. Estou nem aí. Vamos comer mesmo. Vai até tirar uma foto desse momento aqui. Calma. Dia pré-mudança e olha como está ali, ó. Largada na cama e jogando videocamer. É claro, minhas coisas é o quê? Só essa mesa aqui. Ah, é, né? Vai desmontar essa mesa, tem equipamentos eletrofíos nela. Ah, mas isso aí é fácil. Você sabe montar? Não, porque eu paguei para montar ela. Então você vai ter que pagar de novo? Não, vou tentar, né? Mas essa mesa aqui, galera, ela é toda tecnológica. Eu não sei o que fazer, velho. Eu sei. O quê? Por que a gente não leva ela inteira assim? Mas ela não passa na escada. Ah, não sei. É que eu deixei ela pequenininha assim. Ela fica pequenininha. Espremeu minha perna. Vou deixar a mesa aqui, ó. Caraca. Fica pequenininha. GG. Caraca, verdade. Resolvido. Só que ela é pesada. Não, ela é muito pesada, imagina. Mas e que tá? Qual que tá o que? Cada um o quê? Cada um segura uma parte, a gente leva tudo. É o jeito. Ó, o clima de mudança não é que não tá nada bem. O pé que tá ali, na deprê. O Feberes tá escondido no banheiro dele. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava jogando Overwatch e desisti porque hoje foi um dia cheio de derrotas. Só perdeu? Só derrotas. Mas conseguiu os pontos pra minha próxima arma dourada, pelo menos. Você vai comprar qual arma dourada? Pro Ranzo. Eu tô em dúvida entre Ranzo e Sombra. Qual que você acha? Hã? Ranzo? Mas a arma dourada da Sombra é linda. É linda. Então, por isso. E eu tenho as skins bonitas dela e Ranzo só tem skin feia. É, as skins do Ranzo é tudo uma sombra. Eu tô pensando ainda. Bom, eu vou fazer café pra dar energia e a gente vai ter que começar a arrumar essa zona. A gente vai ter que começar a gravar também, né? Boa pergunta, não me hidratei. Eu bebi dois copos d'água hoje. Bom, eu vou fazer café e grito aí. Muito obrigada. Adeus. O que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. É... Eu recebi essas caixas da Blizzard e... E você vai usar pra mudança. Eu vou usar pra mudança. Assim, eu ainda não montei o Lego, mas eles mandaram o Legos pra mim. Muito obrigado, Blizzard e Overwatch Brasil. Então, eu vou aproveitar e usar essas caixas. Por quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Dentro dessa caixona, que ela é grande. É gigante, não é? Eles mandaram só um. Sendo que, tipo, poderia vir uns dois dentro. Não, poderia vir quatro ou cinco aí dentro, não é? Poderia vir vários. E aí, eles só enrolaram no papel, às vezes, pra não quebrar, né? E botaram nessa caixona. Então, eu vou levar esse Lego separado ou na minha mala mesmo. E essas caixas eu vou botar. As coisas. Boa de gangas, exatamente. Eu também tenho que fazer a limpa no meu quarto, Feberis. Que eu não fiz, ó. Nada. Infelizmente. Mas, vai lá, fazendo o nosso café. Vou fazer o café, ó, Feberis. O que você achou do que tava todo mundo comentando no vídeo de hoje? Quer dizer que eu tô gravando isso aqui no meu dia que eu lancei o vídeo. Mas, todo mundo comentou que eu estava muito estiloso. Você tá chique aí, irmão. Tô parecendo chique? Tá parecendo um modelo italiano. Italiano, né? Ó, aí, ó, galera. Pronto, sou um modelo italiano. Você tá fazendo café aqui para todos os residentes dessa casa. Aliás, o Feberis já tá pegando umas caixas. Eu sou um residente dessa casa. Exatamente. Aliás. Aliás, o quê? As caixas acabaram. Eu nem mostrei, né? Meus livrinhos. Olha, gente, o que eu ganhei. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu ganhei livrinhos para aprender tailandês, ó. Vou mostrar aqui. Vocês vão entender tudo quando eu abrir isso aqui. Não vai, Feberis? Demais. Ó, galera. Atenção. Tá escrito aqui, ó. Vamos nessa. Ó, isso aqui, galera. São vogais. Essa parte aqui são vogais. Cadê as partes das consolas? Isso aqui é a introdução. Não dá para entender nada, mano. Qual foi, tá ligado? Pelo amor de Deus, gente. É muito difícil aprender tailandês. Nunca aprendam tailandês. Eu desestimulo completamente vocês a aprenderem tailandês. Não aprendam. É muito chato. É difícil. Aqui. Aqui é melhor. Aqui eu vou mostrar o alfabeto para vocês. Ó, o alfabeto tailandês. Ele tem 44 caracteres, né? Que são esses caracteres aqui. Só que tem 4 que não são usados mais, né? Porque são usados só para a realeza. E esses 4 aqui eu não lembro deles quais são na realidade. Mas eu sei que um desses é esse aqui, eu acho. Se eu não estou enganado. E esse aqui é um caderno de caligrafia. E esse aqui são exercícios para aprender. Enfim, eu espero aprender. E se eu souber mais, eu mostro para vocês. Não se preocupem. Mas por enquanto está impossível. Bom, galera. A gente já conversou uma vez sobre isso. E é por isso que eu estou aqui agora para conversar com vocês. A gente está se mudando de casa. E a gente não falou para vocês o lugar que era ainda. Mas basicamente a gente está indo para bem longe daqui. Falei nada, né? Mas a gente está indo para um apartamento que fica mais próximo do centro. É um lugar menor, infelizmente, porque a gente não achou. Porque como vocês já devem ter visto no vídeo do PEC, o que acontece? As pessoas acham que a gente é muito jovem. Que não teria condições de cuidar de uma casa. E por isso não aceitam a gente nesse novo lugar. E o único lugar disponível para a gente ficar, que aceitou a gente por enquanto, foi o apartamento. A gente meio que não teve escolha. Não foi falta de pesquisa e nem de e-mail, nem de visita. A gente visitou a maior quantidade de casas possíveis que a gente pôde. Mas a gente só teve a escolha do apartamento, infelizmente. Não teve muita escolha mesmo. Só que o que acontece? A gente não vai ficar tanto tempo assim no apartamento, porque a gente vai tentar encontrar outro lugar. Quando abaixar a temporada, inclusive. Por isso que a gente também não se comprometeu a ficar nesse apartamento por muito tempo. Mas vai ser um lugar que vai conseguir abrigar a gente muito bem. Apesar de ser um lugar menor. O meu quarto, por exemplo, é o menor da casa. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, como eu estou mostrando tudo. Porém, a gente não vai precisar ficar tanto tempo assim. Você está vindo gravar aqui? Estou gravando aqui. Vem cá, estou contando para a galera a história. Que susto, porque eu estava andando e eu, ué, cadê o Teira? Eu vejo a porta aberta e, meu Deus, será que tem ruim? Estava contando a história do apartamento aqui, que a gente vai ter que ficar lá. Mas pelo menos a gente não se comprometeu a ficar lá por muito tempo. A gente vai ficar lá o tempo necessário. Lá não é ruim. Lá não é ruim. Eu só contei para a galera que o meu quarto é o menor. Esse é o único problema. Mas é um lugar novo, é um lugar que é bem, como é que eu posso dizer, bem iluminado. Super bem localizado. Super bem localizado. Vai facilitar a vida da galera para ir para a escola e tudo mais. E basicamente é isso. A gente está nessa mudança, nessa correria. Eu não arrumei nada. O Fiberius foi a única pessoa que arrumou alguma coisa nessa casa. Mas eu preciso arrumar minhas coisas e eu vou arrumar daqui a pouquinho. E olha quem chegou aqui, ó. E aí, filho? Tudo bem com você? Pera aí, você está comendo pizza com maionese ou maionese com pizza? Maionese com pizza. É que eu fui na 7-11 comprar e eu falei, pô, eu podia colocar uma maionese aqui. Eu vim lá do caminho até aqui, segurando a pizza na metade. Sério? Só para colocar a maionese, porque eu coloco maionese em tudo. E isso é o que eu chamo de vontade. Você já arrumou alguma coisa para mudança? Arrumar tudo amanhã. Eu só faço as coisas em cima da hora. Então, só que você tem que lembrar de uma coisa. Amanhã a gente tem que limpar a casa inteira. Você vai conseguir fazer tudo. Ah, é verdade. Você não tem muita coisa, né, também? Ninguém tem, pô. Mas a casa tem coisa. Mas a casa tem. É. A casa tem. É a única que tem. É. A gente vai ter que pegar um caminhão para jogar o lixo fora. Verdade. Porque tem muito lixo. Tem muito lixo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou começar a arrumar minhas coisas daqui a pouquinho. Você vai montar sua cama? Hum? Você vai montar sua cama? Mas mais tarde, não agora. Que aí eu preciso da ajuda de 150 pessoas. Chamar a vizinha assim inteira. É, exato. O que vocês estão fazendo aí? Estamos montando a cama que veio com a casa. Se você não lembra dos vlogs antigos, essa cama, ela possui um problema seríssimo chamado cama velha. Esse é um problema muito grave que atinge cerca de 60% das camas do mundo. Caraca. E agora que vai devolver o apartamento, tem que montar a cama de novo. E a cama demorou um milhão de anos para subir nessa escada aqui. Porque é super íngreme e super estreito. Super Power Ranger. E as peças dessa cama são de... Toneladas. Não, é. É um negócio muito pesado. São legos infinitos, como minha avó costumava dizer. Exatamente. E aqui tem os parafusos também, ó. Que agora a gente vai ter que juntar e descobrir qual parafuso é em qual lugar. Mas o mais interessante, com a gente, sobre montar essa cama, é que sobrou parafuso a vantagem. E dá para usar na parede em algum lugar. Não precisa encaixar todo o parafuso não, entendeu? O importante é que montou a paleta, jogou o colchão aqui em cima, deitou, tá tranquilo. Então fechou. É isso aí. E por isso que a gente está montando aqui, né? Porque hoje é o pré-pré, pré-pré mudança. Pré-pré, pré-pré mudança. Exatamente. Esse é o quarto da forma com que a gente recebeu a casa e do jeito que a gente recebeu está. Só que com detalhe, né? Ele está mais limpo. Porque quando a gente chegou aqui estava uma porcaria. Mas bom, o quarto está de volta montado e sem nenhum estresse. E eu estou usando a calça mais bonita do mundo, graças ao pack que eu vou usar... É para eu usar de pijama, pack? Fala para o Batista te filmar. Batista, você agora tem uma missão. Me filmar no meu pijama. Gente, vocês estão preparados? Eu estou até filmando em cima para ninguém ver. Está preparado? Oi, meninas. Tudo bom? O look que eu escolhi para hoje para dormir é um look leve, solto. Vai narrando para você agora, Calil. Não, é que nem as meninas falam, meu irmão. E ele é confortável, eu adoro o chá desculista, super combina, tendência. E é isso aí. E o... E isso foi patrocinado pelo estilista Pack The W. E é o meu novo pijama. Vocês gostaram? Eu espero que tenham gostado. Porque ficou muito legal. Ué, o que é que ele entrou no meu banheiro? Não sei também.